Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados. Abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Vamos iniciar mais uma semana, que é a semana que é muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco, a Bíblia de hoje. Segundo Epístolo de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 5 ao versículo 16, na página 195 na Bíblia. Quero agradecer a cada um que está inscrito no canal. Quem não for inscrito, se inscreva, deixe o like, comentário nos vídeos, compartilhe o vídeo com familiares e amigos. A chegada de Tito. Por quê? Chegando nós, a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, ao vosso pranto, ao vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo, porquanto, ainda que vos tenham contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta os contristou por breve tempo. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados, para arrependimento, pois fostes contristados. Segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque, quando cuidado não produziu isto, mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que bendita, em tudo desta prova, destas tardes, inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados e acima desta nossa consolação. Muito mais, nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo Espírito foi recriado por todos vós, porque, se em alguma coisa, me gloriei de vós para com ele. Não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade. Também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu estranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como o recebeste com temor e temor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado por assistir o vídeo, que Deus abençoe a cada um. Peço desculpa por falhas e a letra bíblica. E peço desculpa nem o barulho de gente falando alto nos vídeos, às vezes de música, às vezes de coisas internas, com a letra bíblica. Quando eles se vir com os outros vídeos, mas nós não vamos deixar levar a palavra ao próximo, por conta do barulho. Quero aproveitar e convidar todos a participar das nossas lives, quando dá live do canal Tratão Tempo a Deus, na minha live, que é no sábado, às 15h30, e na segunda-feira, às 20h da noite. Então, a gente vai nessa live, esses dois dias aí. Que todos sejam bem-vindos. Quero agradecer a todos que estiverem na minha primeira live, no dia 20 de sábado, dia 20, às 15h da tarde. Então, vai ser todo sábado, às 15h da tarde, e toda segunda-feira, às 20h da noite. Sejam todos bem-vindos à live. E quero deixar os horários aqui, duas lives. O dia, os horários, duas lives aí, do nosso amigo Jefferson Berdão de Natureza, e do nosso canal Amigos Santos. Uma das excelentes pessoas e excelentes lives. Os vídeos desses são muitos bons também. Então, assim, o canal dos Amigos Santos, a live é quarta, sexta, sábado e domingo, às 19h30 da noite. A live do nosso amigo Humberto de Rona de Natureza, são terça e quinta, às 20h da noite. Então, que a paz do Senhor esteja com cada um, hoje e sempre. Amém.